O Acessuos tem como objetivo qualificar os usuários de assistências sociais e pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse é mais um curso oferecido pela assistência social por meio do Acessuos Trabalho, com mobilização dos usuários e benefícios de assistências sociais. Esse curso, como a professora já falou, ele visa o trabalho em equipe e a inteligência emocional. O Acessuos está com o objetivo de trabalhar o máximo possível a inteligência emocional do público do Acessuos, porque hoje em dia é muito difícil, muitas pessoas têm depressão, principalmente nessa situação que está acontecendo, em algumas crises, desemprego, e muitas pessoas às vezes conseguem ingressar no mercado de trabalho, mas não conseguem trabalhar em equipe. A nossa intenção é que as pessoas consigam se relacionar entre si. Esse curso, ele traz para os usuários de assistência social a inteligência emocional, através de relacionamento entre famílias, irmãos, em grupos, e as empresas hoje têm visado muito o intelectual das pessoas também, não só o conhecimento e habilidades técnicas, mas se a pessoa consegue sim trabalhar em equipe, para poder gerar ali lideranças, organização. Nós estamos ministrando aqui o curso de relacionamento interpessoal, né, aqui na UAB de Alto Araguaia, onde a gente é parceiro do Sindicato Rural, e, por sua vez, na ação social, trouxe o curso para esses participantes que vocês estão vendo aqui. O treinamento de relacionamento interpessoal do Senar, ele tem, por competência, compreender competências básicas para o trabalho, comportamentais, e agrega muitos valores na vida profissional, na vida pessoal, porque a gente trabalha os conteúdos do autoconhecimento, autoestima, resiliência, nesse momento eles estão numa atividade prática, né, que é o trabalho em equipe, a gente já passamos ontem por algumas atividades, hoje nós estamos no segundo dia. Esse curso tem a duração de 20 horas, totalmente gratuito, né, os cursos do Senar são pedidos através do Sindicato Rural, tem que procurar o Paulo César aqui do Sindicato, ele mobiliza o evento, pede para o Senar. O Senar, entendendo a necessidade da demanda, envia o material, tudo é fornecido pelo Senar gratuitamente, uniforme e tudo. Como tem sido a participação desses alunos? Muito boa, são pessoas que precisavam do treinamento, a demanda é necessária, né, eles estão aprendendo a se conhecer, aprendendo a trabalhar em equipe, a ter conceitos de resiliência, inteligência emocional, tudo faz parte do nosso conteúdo do plano instrucional. A gente pega mais informações e é coisas que deveria ter muito aqui, né, e então, assim, para mim e para o meu currículo e até para a minha vida pessoal também, esse curso está fazendo uma benfeitoria muito grande para nós. Uma preparação também, de forma que vocês podem ter mais qualificação para chegar até o mercado de trabalho. Sim, 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 e é muito importante também, né, e agora até, antes de acabar ainda, eu pego até agradeço também a oportunidade para mim, para os meus colegas e para as nossas amigas também, e esperamos que venha mais curso desses daí também, né, para a nossa qualificação. E aí E aí